Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui na sala da Arquiloriança e recebemos esse cartão aqui, que eu queria deixar bem aqui pertinho nessas filmagens. E esse cartão ele é muito importante porque ele representa a história do projeto do GRAC. 18 anos, mais de 50 mil consultas médicas que foram realizadas de cortesia, com o projeto Saúde nas Praças, Casas e Ruas. Doação de cestas básicas e bíblias. Com a sua participação, com a sua doação, nós temos feito as doações de cestas básicas e bíblias. Todos os dias entregamos uma cesta básica e uma bíblia. E o cartão diz mais, Natal Criança Feliz com a entrega na sopa do coração e o apoio ao cristianismo. Então nós estamos muito felizes com esse cartão. Estamos muito felizes por 18 anos nesse projeto. Agradecendo a Deus, porque a Deus é absolutamente tudo. Agradecendo a você, agradecendo a toda a sua família pelo apoio ao longo desses 18 anos que você tem dado ao projeto GRAC. Gostaria de contar mais uma vez com o seu apoio. Participe conosco. Estamos aqui todas as terças-feiras fazendo uma reunião com culto de gratidão. Após o culto de gratidão, estamos fazendo a marcação de consultas de muitas pessoas que precisam de consultas de cortesia. Vocês possam continuar com a sua família com o projeto GRAC.